A CNN Portugal vai ser o novo canal de notícias da Média Capital. Certo. Fala-nos deste grande projeto. Acho que a expressão é essa. É um grande projeto, é um grande desafio e é uma grande oportunidade para o grupo também. Porque com a associação, uma marca tão poderosa, eu diria a marca de informação mais poderosa do mundo, que é a CNN, nós temos também uma oportunidade no grupo para virar, dimensionar de outra maneira a oferta de informação de toda a Média Capital e da TVI em particular. Há alguns dados práticos. A CNN Portugal, na oferta do cabo, isto é, quando nós ligamos a televisão, vai estar no lugar onde está a TVI 24. Depois, vai ser um canal de notícias 24 horas. Nós não temos hoje em Portugal nenhum canal de notícias que imita de facto 24 horas. Vai ser um canal que, sendo na sua matriz um canal de notícias, vai ter uma oferta muito diversificada, porque nós vamos dispor de todo o portfólio da CNN. Isso significa que nós vamos ter imagens e produção de conteúdos televisivos que nos vai chegar de todas as partes do mundo. Mas, dito isto, é também importante dizer que vai ser um canal em português, feito por portugueses e destinado ao público português, porque é aqui que nós estamos. E, nesse sentido, também, nós abrimos ontem uma parte muito importante deste projeto. Qual é essa parte? Nós abrimos um casting nacional em que desafiamos não apenas os jovens que acabaram os seus cursos de jornalismo ou nas escolas técnicas ligadas à comunicação social, a juntarem-se a nós neste projeto. Porque acreditamos que só é possível fazer, criar uma redação dinâmica, juntando, no fundo, pessoas que são experientes e que estão há muitos anos dentro da companhia, com outras que vêm de fora. Com o sangue novo. Com o sangue novo. Com a outra visão do mundo. Sim. Com o pelo na venda. Sim, hoje também, diz-se com frequência, e eu vou dizer porque eu acho que é verdade, que o jornalismo nunca foi tão importante como é hoje, não é? Um pouco pela distinção em que nós confiamos em algumas marcas, desse ponto de vista a CNN é uma marca altamente confiável, e também porque estamos cercados de informação, estamos cercados por todos os lados, de coisas que nos aparecem nos telemóveis. E que se calhar achamos que é informação e não é. E se calhar achamos que é verdade e não é. E portanto, desse ponto de vista, o jornalismo nunca foi muito importante. Mas as novas gerações têm de facto uma visão sobre as novas tecnologias, a maneira como se contacta com os públicos. Vocês sabem isso, a rádio tem sido um bom exemplo nessa ligação com as pessoas. Que nós achamos que é importante introduzir numa redação de televisão, que normalmente tem uma visão... As redes sociais também são importantes para sustentar-lhes. Muitíssimo, muitíssimo importantes. Eu espero que haja um choque geracional. Exato. Acho que isso é importante. É positivo, é? É positivo. Agora, nós não temos ilusões, quando apresentamos a CNN Portugal, que ter a marca CNN, per si, chega para transformar um canal, num canal que as pessoas vão procurar. Portanto, sabemos que há muitíssimo trabalho para fazer, que é preciso perceber aquilo que são hoje os gostos dos públicos, aquilo que as pessoas procuram, e que não são apenas as notícias puras e duras. Isto é, hoje o consumidor de informação revê-se também noutro tipo de conteúdos e já estamos a trabalhar para fazer isso. Nuno, neste momento temos muitos ouvintes que se calhar querem enviar uma candidatura. Para onde devem enviar essa candidatura? Bom, a forma mais simples é ir a este endereço, cnnportugal.pt E está lá toda a explicação.